Mas também, senhor presidente, quero registrar aqui a minha alegria de, na sexta-feira passada, num sábado passado, estando de volta a Salvador, de uma viagem internacional, poder ir à minha cidade querida de Cachoeira, onde visitei a Flica, que é a festa literária de Cachoeira, que ocorre naquela cidade desde 2011, são cinco anos, e este ano reuniu cerca de 35 mil pessoas nessa sua quinta edição. Lá encontrei amigos como o ex-secretário de Cultura e diretor de Teatro, Márcio Meireles, Zulu Araújo, da Fundação Pedro Calmon, Jorge Portugal, poeta, compositor e secretário de Cultura da Bahia, Marquinhos, que é um dos principais idealizadores, produtor deste evento, que está mudando a cena social da minha cidade de Cachoeira, o ex-deputado federal Domingos Leoneli, grande incentivador da Flica, quando secretário de Turismo da Bahia, e que estava lá presente, dando continuidade a esse estímulo à cidade de Cachoeira. Mas entre as pessoas que estavam na Flica, eu não posso deixar de destacar o principal homenageado, Antônio Torres, ilustre baiano, membro da Academia Brasileira de Letras, que ocupa a cadeira de número 23, que participou da mesa de abertura dessa festa literária, que quando participou do evento de diálogo, de conversação com o jornalista Igor Clieloi, sobre gentes brasileiras, com mediação de Jorge Portugal, que além de secretário de Cultura da Bahia, é um grande amigo, meu contemporâneo, não apenas de universidade, mas de ensino médio, estudamos na mesma escola e, desde então, temos mantido a nossa amizade até os dias atuais, quando, coincidentemente, ele assume a Secretaria de Cultura do nosso Estado. Foi uma grande satisfação poder ter esse baiano de Junco, distrito de Sátiro Dias, Antônio Torres, que estudou em Alagoinhas, a minha segunda terra, onde também passei a minha infância, juventude e fiz meus estudos básicos, que é autor de um dos maiores best-sellers de sucesso da literatura brasileira, como essa terra, que está na sua 27ª edição, um cão uivando para a lua. Muita gente conhece a Bahia, finalizar, senhor presidente, pelas imagens de uma cultura do litoral, da influência principalmente afrodescendente, afro-brasileira. Não conhece essa Bahia contada nesta terra, a Bahia da qual é originária Antônio Torres, que é simplesmente 67%, portanto, 69%, quase 70% do território baiano, que é uma Bahia do semiárido, uma Bahia do sertão, uma Bahia da cultura sertaneja. E enorme alegria para Cachoeira receber o nome da importância literária de Antônio Torres. Também recebeu, como em todas as flicas, grandes autores renomados de fora do Brasil, como o nigeriano Elon Abila e a norte-americana Safiri. E no último evento, o público lotou a mesa de debates para prestigiar a escritora norte-americana Meg Cabot, autora de sucesso de público jovem com títulos como Diário da Princesa e Cabeça do Vento. Essa festa literária de Cachoeira não é só um evento cultural, ela é uma experiência de extraordinário sucesso de evento turístico para a cidade de Cachoeira. Hoje, no nosso calendário de uma cidade, uma cidade do século 17, um dos maiores patrimônios arquitetônicos e cultural do Brasil, Cachoeira tem um calendário de importantes festas populares, como é o caso do nosso São João e da festa da Irmandade da Boa Morte, um evento turístico internacional, e que agora aplica, se agrega a esse calendário de celebrações e de eventos culturais e turísticos da nossa terra, fazendo cada vez mais Cachoeira uma importante sede cultural de uma cidade universitária, com a ida da Universidade Federal do Recôncavo para lá, para uma das sedes da Universidade Federal do Recôncavo, e com a sua forte influência africana. Quero ter a oportunidade de levá-lo lá, presidente. Vossa Excelência, que tem sido um parceiro da luta contra o racismo no Brasil, e podemos levá-lo no dia 25 de junho, que é o dia que se inicia a luta do povo baiano pela confirmação da independência do Brasil na Bahia. E essa luta se inicia em Cachoeira, a guerra armada pela conquista da independência do Brasil, e é nessa data onde Cachoeira passa a ser capital da Bahia no dia 25 de junho. Portanto, senhor presidente, eu quero registrar a minha satisfação, a alegria, e daqui desse Senado, divulgar mais uma vez a existência da Flica, que se transforma cada vez mais num importante, talvez, daqui a mais de um ano, dois, o evento mais importante para a economia de Cachoeira, eu tenho a impressão que será a Flica, pela dimensão que ela toma ano a ano e pela importância também da, digamos assim, da pluralidade cultural que ela representa. Eu quero deixar o meu abraço a todos os organizadores, aos produtores empresariais que sentiram e lutaram para transformar Cachoeira e a Flica nesse importante evento cultural que acontece na Bahia. Quero cumprimentar a Prefeitura e todos os seus secretários que estiveram lá presentes, fortalecendo essa atividade. Quero cumprimentar o governo da Bahia pela importância que deu desde o início, quando foi secretário de Turismo, o secretário Domingos Leoneli, mas que continuou dando agora com o secretário, através do secretário Nelson Pelegrino, a força de financiamento daquela feira e a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, que abraçou de forma muito determinada esta edição da Flica, desenvolvendo paralelamente as atividades da Flica, uma feira própria com a Fundação Pedro Calmon, desenvolvendo ações de estímulo à leitura e de incentivo, uma campanha de incentivo à leitura e de amor aos livros na nossa terra.